Sabe por que as árvores florescem na primavera? Porque todos os elementos estão em perfeita harmonia e o principal fator, o sol, está no seu nível ideal de calor para que as flores possam desabrochar e colorir o mundo. Na primavera as flores desabrocham. Aquilo que estava sem vida ganha alegria e cor. Jesus é o sol que, ao chegar na vida de alguém, transmite o seu calor em nível ideal para que a vida se renove com novos propósitos. Tudo nasce de novo na primavera. Batismo da Primavera Salvando vidas, criando propósitos. Batismo da Primavera Batismo da Primavera Batismo da Primavera Batismo da Primavera Batismo da Primavera